Hoje eu estou trazendo mais um conteúdo com o Ford Ka 2009 1.0 E esse vídeo é muito interessante, muito importante para vocês que vão comprar um Ford Ka 2009 1.0 Hoje eu vou estar falando para vocês rapaziada Quanto que eu consigo andar, quantos km eu consigo fazer com 4 litros de combustível nesse carro 4 litros de etanol, vou estar mostrando para vocês quanto que eu consigo fazer E 4 litros de gasolina, vou mostrar esse consumo para vocês, vou fazer um cálculo simples ali E a gente vai mostrar para vocês e vocês vão tirar suas conclusões se é econômico ou se não Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Como vocês viram na entrada do vídeo aí, já falei que hoje eu vou falar para vocês Quanto que eu consigo andar com esse Ford Ka 2009 1.0 com 4 litros de etanol e 4 litros de gasolina Vou estar falando entre esses dois combustível, quantos km eu consigo fazer com ele Vamos gravar esse vídeo, espero que vocês curtam demais Bora deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o máximo rapaziada Então bora dar uma partidinha aqui Vou colocar o cinto, daquele jeito molecote Vou estar mostrando para vocês esses dois consumos do carro Vou estar fazendo uma simples conta aqui para vocês verem, para vocês tirarem suas conclusões Qual combustível compensa você andar e qual não compensa Ou se compensa andar com um ou se compensa andar com outro, não sei Mas eu vou estar falando esses dois consumos aí para vocês Então bora lá rapaziada, eu fiz um simples cálculo aqui O combustível subiu para caramba né E hoje aí o combustível está bem caro mano Mas vamos lá, vamos supor lá que você coloca vintão aí de etanol Vai dar 4 litros ali né mano Quanto será que eu consigo andar com 4 litros de etanol cara? Eu acho que muitos de vocês devem ter essa dúvida né Então bora lá, eu até marquei aqui para não falar besteira né Para muitos achar que eu estou falando besteira Ó rapaziada, eu estudei esse conteúdo aqui Então mano, vale muito a pena aí vocês assistirem Vocês que vão comprar um Ford Ka Né No álcool rapaziada, no álcool O Ford Ka Flex 1.0 2009 Ele faz 7.4 km com 1 litro de etanol cara Com 1 litro rapaziada Já na gasolina ele faz 9.6 km na cidade Cara, é uns dois consumos que tem muita variação Vocês podem ver que um para o outro aí Ele varia muito cara E ele é um, tipo assim A gasolina compensa bem mais você andar É um pouco mais caro Você vai pagar o que aí Num litro de gasolina aí Você vai pagar em média aí cara Vai sair o que? Está quase 6 conto aí Dependendo do posto que vocês forem colocar Está quase 6 conto aí né Então bora lá mano Se no álcool mano Vamos supor rapaziada Eu vou lá Coloco Eu coloco aí 4 litros de etanol Quanto será que eu consigo fazer Com esse Ford Ka 1.0 aqui com 4 litros Cara Se ele faz 7.4 no etanol Vamos colocar aí 7.4 né Vamos fazer aqui ó Ele faz 7.4 no etanol com 1 litro Com 1 litro rapaziada Então vamos fazer um cálculo aqui Vamos entrar aqui na calculadora Então a gente vai colocar 4 vezes 7.4 né Ó 4 vezes né Ponto 7.4 Ele vai fazer Ele vai fazer 29KM Ponto 6 KM com 4 litros de combustível 4 litros de etanol rapaziada 4 litros Você vai conseguir andar 29KM E 6 29KM E 6 É uma quilometragem até que boa Entendeu? Mas é tipo assim Por ser um carro 1.0 Eu achei que ele faria bem mais Né? No etanol Mas só que vocês sabem Que o etanol que a gente usa aí hoje em dia Não é aquele puro, puro, puro mesmo né? Então ele acaba fazendo isso aí mano 7.4 Já na gasolina cara Ele faz 9.6 né mano 9.6 Vamos lá Então a gente vai colocar 4 vezes né 9.6 Ele vai fazer 38.4 mano 38.4 Vamos ver aqui certinho 4 vezes 9.6 Isso 38.4 cara Ele vai fazer na gasolina com 4 litros de gasolina mano 4 litros de gasolina então 38.4 E 4 litros de etanol 29.6 Cara Tipo assim ó Se você for ver cara Depende muito do seu pé também né Depende muito do seu pé ali Tem cara que tem um carro 1.0 Mas ele pisa pra caramba E o carro acaba consumindo bem mais Do que 1.6 Então tem aquele negócio De você Você tem que saber dirigir o carro 1.0 Não adianta você entrar num carro 1.0 E não saber dirigir ele cara Que é totalmente diferente Pra quem é acostumado com carro forte Vai Você vai ver que vai consumir bem mais com você o carro 1.0 Por quê? Você tá acostumado ali Cavulcar mano Você tá acostumado a andar mano Com o bagulho tá ligado? Você monta num carro 1.0 Você já vai achar que não tá andando mano Você vai pisar O negócio não vai tanto E você vai achar que tá muito devagar Que não tá reproduzindo a velocidade E aí acaba gerando um alto consumo de combustível no 1.0 Só que vocês viram aí Variado esses dois Tipo de combustível aí A diferença que tem né Tipo assim ó Se você for andar É que o preço subiu pra caramba da gasolina cara Subiu demais o preço da gasolina Subiu demais o preço do álcool Não era pra tá esses valores Tá uns valores absurdos cara A gente produz o combustível E é vendido pra gente bem mais caro Enquanto outros países Vende pro pessoal do país Bem mais em conta Pra população A população recebe o combustível ali Bem mais em conta Né E a gente acaba sofrendo aqui no Brasil Pela alta Pela alta infração aí do combustível Né mano Que não para de subir O salário nunca sobe Né O salário sempre eles estão tirando Todo ano que passa vai acontecendo alguma coisa Eles vai reduzindo 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 E as coisas vão aumentando 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 E aí o salário não equivale ao que você gasta Mano Não equivale aos preços que estão as coisas Hoje em dia né Principalmente combustível cara Se você for parar pra analisar mesmo aí Você vai ficar muito nervoso Porque os preços aqui no Brasil de combustível São muito caros E a gente as vezes não recebe um combustível de qualidade Né Que era pra tá recebendo aí Por isso que os carros acabam fazendo bem mais menos aí É O consumo né Acaba o consumo aí Tipo assim Vamos supor lá Que você coloque 4 litros aí de combustível As vezes você não coloca um combustível de qualidade mano E aí Mas você fala que seu carro tá gastão Que não sei o que Mas não é As vezes é combustível de má qualidade Entendeu Era pro seu carro fazer bem mais KM Com 1 litro de combustível Só que Né A qualidade também do combustível varia muito E E cara Muitos vão falar assim Ah caramba Mas ele faz Ele faz isso aí no etanol Cara Sim rapaziada Ele faz isso aqui no etanol Cara 7.4 7.4 aí no etanol E 9.6 9.6 aí na gasolina Na cidade Já na rodovia Já dobra esses valores Né mano Porque você está ligado Que a rodovia Você engatou a quinta ali Vai embora Então acho que Eu decidi gravar esse vídeo Eu ia gravar também Falando sobre o consumo Esses dois tipos de consumo Na pista também Que varia Muda demais Os dois tipos de consumo Entre vias urbanas E áreas De rodovia Né Mas Esse vídeo aqui Vai estar falando só Sobre quando eu consigo andar Com 4 litros aí de gasolina E 4 litros de etanol Né Vocês já viram o cálculo aí Que Você tem que fazer Que você deve fazer Pra saber Quando você consegue andar Com o seu carro aí Com 4 litros de etanol 4 litros de gasolina Eu acho muito importante Pra muitos que vai comprar Esse carro Cara E às vezes Sabe a quilometragem Da casa ao trampo Né Então dá pra fazer Um simples cálculo aí De quanto você vai gastar De combustível aí Por mês Né Por semana Já dá pra fazer a média aí E Mas eu espero que vocês Entendam E o conteúdo aí Curtam bastante Né A gente tá uma semana aí Com o Ford Ka Esse Ford Ka aqui Não é meu Pra muitos que vai chegar Perguntando se é meu Se não é Esse Ford Ka não é meu É da minha irmã Minha irmã Foi viajar Deixou o carro comigo Por uma semana Pra gente trazer Vários conteúdos com o carro Né E a gente é O que a gente tá fazendo aí Saindo pra gravar Quase todos os dias aí Pra trazer conteúdo Pra vocês Sobre esse carro Pra muitos que tem curiosidade Né Em breve a gente vai pegar Outros tipos Outros modelos de carros Aí também Pra Pra gravar Trazer consumo Trazer vários vídeos Interessantes Tiozinho para Nem dá seta Ali mano Como que eu ia saber Que o cara ia parar Entendeu rapaziada Mas Espero que vocês Entendam um pouco aí Sobre consumo de carro Né mano O consumo aí Principalmente do Ford Ka Pra muitos que tem dúvida Pra muitos que quer Comprar esse carro aí E não tem um certo Pensamento de quanto Ele vai consumir aí Na ida pro seu trabalho Pra sua casa Né Quanto ele vai consumir Na cidade Quanto ele vai consumir Na pista Na pista Eu vou tá fazendo um vídeo Vou tá pegando uma rodovia aí Com o carro E vou tá falando sobre Esse consumo aí Na pista Então acho que vale muito a pena Vocês Ficar ligadão aí No canal Né mano Deixa eu ver essa via Aqui mano Agora eu acho Que ele tem uma diferença No etanol aditivado Etanol aditivado Gasolina aditivada Já muda um pouco O consumo Por quê? Porque já são Combustíveis de outra Qualidade Cara Já são combustíveis Mais fortes De totalmente Qualidade Então Ele Ele faz Com que o consumo Do seu carro aí Diminua né E você conseguiu Fazer bem mais KM aí Com o carro Com um litro De Desse tipo de combustível Seja lá Etanol aditivado Ou a gasolina V-Power Né Que é uma das Gasolina Braba aí mesmo As gasolina Na top Então eu espero Que vocês Têm Entendido Um pouco Sobre Esses dois Tipos de consumo Esses dois Tipos de combustíveis Né Aí Muitos vai falar Assim Pô Não pensei Que o Ford Que o Ford K Bebia tanto Assim Cara Se você for Ver Até que não é Um consumo Tão ruim Não mano Tá ligado Ó Se você andar Na gasolina Vamos supor Que você anda Na gasolina Com o Ford K Cara Fazendo nove Na cidade Fazendo nove Rapaziada É um consumo Top Pra vocês Andarem É um consumo Bem top Pra vocês Estarem andando Aí Então Não é De qualquer carro Que você consegue Fazer nove Na gasolina Né Então é bem Econômico Cara Bem econômico Mesmo Tem carro Hoje em dia Fazendo doze Por aí Na estrada Tem Mas Esses daí São os carros Mais novos Que estão saindo Com outro Tipo de tecnologia Né Que aí Consegue Consegue Diminuir O consumo Aí do carro Né Mas Geralmente Qual Os carros Que tem Esse consumo Aí É Mais Que não Não consome Muito combustível É mais Carros Leves Né Mano Não é Carro pesado Porque O carro pesado Quanto mais pesado Ele é Mais combustível Ele vai consumir Por quê? Porque o carro É pesado O motor Ele vai ter que exigir Um pouco mais De potência Ali Pra tá Forçando o carro Andar Tá ligado? Então Isso aí Acaba acarretando Um pouquinho Mais de De combustível Aumenta um pouquinho Mais de combustível No seu carro Mas também Não é aquela coisa Também Que você vai Falar Caramba Mano O negócio Tá bravo Não vai dar pra andar Não mano É um consumo É um consumo Que alguns carros Vários tipos De carros Tem um consumo Diferenciado Né Mas espera aí Que dê pra entender Um pouco Sobre Sobre isso Rapaziada É mais pra vocês Terem uma noção Vocês que Moram um pouco Afastados Do seu tram Pra vocês Saber aí A quilometragem Que você vai gastar De combustível Então é isso aí Fortaleça demais Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra mais vídeos Se vocês curtirem Se vocês quiserem Eu faço também Um consumo Um cálculo Do consumo Na estrada Pra vocês Terem uma certa noção Aí Demorou rapaziada Então é isso aí Mano Fortaleça Tamo com umas 16 mil inscritos A gente vai bater logo Logo Se Deus quiser Tamo junto É nóis E fui rapaziada E se inscreva no canal